Mari Maria tá com tudo, cheia de lançamentos e hoje a gente vai testar o Lip Mix, um kit que vem com lápis e batom. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante, vai ajudar demais a divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. E se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, é só clicar aqui embaixo no botão de seja membro, que eu quero muito ter você fazendo parte do nosso clube de membros. E deixa eu te pedir só mais um favor? Comenta aqui embaixo pra mim se você já tá sabendo dessa novidade, se você gosta de usar lápis e batom, né, fazer esse conjuntinho. Qual cor que você gostou mais? Deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Bom, eu confesso que eu adoro, tenho amado cada vez mais usar batom desse jeito, sabe, fazer primeiro contorninho com o lápis e depois passar o batom. É algo que a gente via muito lá nos anos 90 e agora tá cada vez mais em alta, então assim que a Mari Maria postou os primeiros spoilers, eu já fiquei assim super curiosa pra testar essa novidade e tô muito, muito, muito ansiosa pra fazer aqui esse vídeo, fazer esse primeiro teste com você. Então, o Lip Mix é um kitzinho que vem dessa forma aqui, já com a nova identidade visual da marca, laranjinha, por isso que eu estou de laranja aqui também. Muito bonitinho e aí dentro dele a gente encontra o batom da Mari, normal, tá vendo? O batom dela que é maravilhoso, que eu sou suspeita porque eu amo os batons da Mari. E aí a grande novidade fica por conta do lápis, que é bem bonitinho, tem um tamanho menorzinho, sabe? Pelo que eu andei pesquisando, esses batons que ela fez, esse Lip Mix, são batons que já existiam na marca, naquela embalagem antiga, mais rosinha, né, as cores já existiam. E agora eles vieram com essa nova identidade, né, laranjinha, pra ficar ali adequado, né, se readequar ao novo momento da marca. E aí a novidade ficou por conta do lápis. Mas, caso você não saiba, os batons de Mari Maria são extremamente pigmentados. A fórmula é bem leve, eles são extremamente confortáveis, tem aquela textura veludada, sabe? Duram o dia todo e uma das coisas que eu mais gosto nos batons da Mari é o aplicador. Ele é mais achatadinho, tá vendo? Dá pra ver por aí, né? E esse aplicador, ele é maravilhoso, porque você consegue fazer o contorno todo aqui dos lábios. Consegue dosar a quantidade certa de produto pra levar o que precisa de batom pra todo o lábio, sem ficar exagerado, mas ao mesmo tempo levar a cor do batom. Dá um destaque bonito pra boca e o batom fica confortável, sabe? Então, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo. Se eu pudesse, eu teria, assim, todos, sabe? Pra mim, é um dos grandes destaques da marca, com certeza, é o batom que eu sou apaixonada. O lápis, que é uma novidade, que até então a gente não tinha em Mari Maria Makeup, ele também é altamente pigmentado. Tem um acabamento mate com um sensorial mais cremoso. E o legal é que ele promete deslizar facilmente pra que você consiga fazer um contorno bem preciso, do jeito que você gosta. Na fórmula, a gente encontra manteiga de karité e éster de jojoba, que são dois componentes que previnem o ressecamento e ajudam na hidratação dos lábios. Além disso, eles vão formar um filme protetor e aumentar a duração. Se você já usou, né, tem o costume de usar lápis labial, é comum que às vezes ele não fique tão intenso, né, ao longo do dia. Mas esse lápis aqui promete ter uma duração de até seis horas. A fórmula é hipoalergênica, ele é dermatologicamente testado, não tem parabenos e também não tem perfume. E aí, o Lip Mix tá disponível em seis cores e são seis batons que são muito vendidos. Pelo menos eu lembro, né, quando tava lá na outra embalagem, eu lembro que eram batons que eu queria muito. Eram cores que eram, assim, super procuradas e desejadas. Então, vamos a elas, eu vou colocar as fotos aqui. Blazing é o famoso vermelho, acho que é um dos primeiros batons vermelhos que a Mari lançou, é lindíssimo. Frost é um nude mais rosado, é o famoso nude rosado, que se você me acompanha, você sabe que eu amo. Rosé Nude é um nude rosado um pouquinho mais claro do que o Frost. Era é um vinho bem escuro, muito bonito. Esse batom, ele tava presente na coleção das deusas gregas e também, se eu não estou enganada, ele veio na coleção Creamy Matte. E toda vez que ele é lançado, eu penso, será que eu compro? Porque ele é muito bonito, ele é, assim, lindo, é uma cor que eu não vejo em outras marcas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo dele ficar muita coisa em mim, sabe? Dele não combinar com o meu subtom de pele, porque eu tenho um subtom de pele muito clarinho, né? Então, eu preciso testar esse batom antes de comprar, mas é uma cor, assim, belíssima. Lush é um batom mais puxado pro marrom e a cor que eu escolhi é a Must Nude, que eu fugi um pouco, né? Normalmente, eu vou no nude rosado, eu tenho dois batons. Na verdade, acho que eu tenho uns três batons nudes rosados da Mari. Então, eu falei, dessa vez eu vou mudar um pouco e eu fui no Must Nude, que é bem nude mesmo, tá vendo? Ele já é mais terroso, bem bonito também. Então, aqui nós temos o batom e aqui a gente tem o lápis, que também vem nessa corzinha aqui, mais puxada pro marrom, né? Um nude mais terroso. O batom tem 4ml e o lápis tem 1,2 gramas. E o preço do kit, um preço médio, é de R$54,90. Como sempre, é um preço médio, é o preço que tá no site da Mari Maria, você pode encontrar mais caro, mais barato. É só uma média mesmo pra gente poder se basear. Vou fazer agora o swatch pra gente ver essa corzinha. Fiz aqui o swatch, então aqui a gente tem o batom, aqui a gente tem o lápis. São cores que chegam perto, né? Normalmente, quando tem, assim, esse kit, às vezes o lápis é um pouquinho mais escuro, né? Mas aqui é bem pertinho, tá vendo? As cores são realmente bem próximas. Quando eu passei o lápis, eu percebi que ele é bem cremoso, sabe? Então, realmente, eu acho que vai ser um lápis que vai deslizar fácil. E o batom é do jeito que a gente já tá acostumada, que eu gosto bastante, tá vendo? Que a cor, a gente vê por aqui que ele é bem pigmentado e que tem um acabamento mate, mas que não é aquele mate ressecado, que vai craquelar todo na boca. Então, vamos aplicar. Vou começar fazendo o contorno aqui com o lápis e depois a gente aplica o batom. Bom, então eu apliquei aqui o batom. Eu achei que ele ficou belíssimo. Eu amei essa cor, juro. Eu achei muito linda. É uma cor que eu tenho gostado de usar. Eu tenho alguns outros batons que têm puxado pra essa cor. E eu tenho gostado, sabe, de usar um batom mais terroso. Eu gosto porque a gente chama atenção pra boca. E como eu, pelo menos, costumo fazer maquiagem olho tudo ou boca tudo, é um batom que, às vezes, eu passo na boca e deixo a maquiagem dos olhos mais leve. Eu gosto de fazer assim, sabe, só uma sombrinha bem leve, máscara de cílios e essa cor um pouquinho mais forte aqui nos lábios. Então, eu amei. Achei que combinou super comigo. O batom já estou, assim, super acostumada. Amo, indico e gosto demais, né, dos batons Mamari. Agora, o lápis, que é a grande novidade, foi uma grande surpresa também. Porque, de fato, ele desliza muito fácil. É um produto que eu estou acostumada a usar, lápis labial. E quem também está acostumada a usar, sabe que, às vezes, ele não desliza tão fácil. Então, a gente não consegue ir de primeira. E esse aqui, não. Esse aqui, você consegue fazer o contorno de primeira. Ele é ideal pra gente fazer o contorno um pouquinho fora da boca, sabe? Pra deixar parecendo que ela está um pouquinho mais volumosa. Então, fica, assim, super bonito. E eu amei. Adorei, adorei, adorei. Agora, eu estou com vontade de comprar as outras cores. Porque, nossa, eu amei. Mari, vende o lápis separado. Porque daí eu vou comprar. Porque, nossa, eu amei. Amei, adorei. Achei, assim, incrível esse lápis, de verdade. Porque o batom, eu já conheço, já sou suspeita. Mas o lápis, eu fiquei apaixonada. E, bom, sobre o preço, se eu não estou enganada, os batons da Mari custam ali uma média de 30 e pouco, né? Então, o lápis sairia num valor de 20 e pouco. É um lápis, ele tem esse tamanho aqui, né? Que é um tamanho, não é muito grande. Mas, eu acho... Você encontra lápis mais barato? Você encontra. Mas eu acho que está um valor justo, sabe? Eu acho que entrega, pelo menos ele cumpre o que promete. Você não precisa de muito produto, né? Não é aquele lápis que você vai passar, vai quebrar a ponta. Mas você gastar ali uns 50 e pouco e ter dois produtos que vão te trazer muita qualidade, vão durar o dia inteiro, eu acho que está um valor justo, sim. Então, se você tiver e tiver como fazer esse investimento, eu acho que vai ser um investimento muito bem feito, com certeza. Vai te trazer muitas alegrias, sabe? Vai ser um investimento realmente muito bem feito. Vamos testar a durabilidade. O lápis prometeu uma duração de até 6 horas. Então, eu vou ficar este período aqui, desse jeitinho. E aí, depois eu vou voltar pra gente ver como é que está. Então, vamos lá. Vamos passar algumas horas. Aguenta aí, que daqui a pouquinho eu volto e te mostro. 6 horas depois, estou aqui de volta, já olhando ali no meu espelho. Ih, peraí que está com zoom, né? Vamos tirar aqui o zoom, porque senão a gente não vai conseguir ver direito. Mas, estou com o batom ainda. Estou com o lápis, estou com o contorno. Dá pra ver por aí, ó. Está intacto. O batom, talvez não com a mesma intensidade, mas o lápis está, ó. Perfeitinho. Quero muito saber o que você achou dessa novidade. Se você também gostou, qual cor você compraria. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho. Aproveita, clica também no botão de seja membro, que eu estou te esperando no nosso clube de membros. E deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.